Liberada a chave da bis, família Vamos lá ver Eu não sei, nem o caminho Motovlog de bicho, família Simbora Que engraçado, mano Eu não lembro o caminho, véi Ficar um pouquinho calado aqui, rapazes Acho que eu lembrei De bis, prata Passar aqui de boinha Mano, que sensação estranha É não ter uma alavanquinha aqui de embreagem Nem de freio, mano Todo momento aqui eu fico tentando pescar aqui Mas não tem Acho que ela passou algum produto no banco Que tá escorregando pra caramba A bis, ela é bem diferente, pessoal Porque a marcha dela, o pedal de marcha É pra baixo, tá ligado? Você não passa a marcha subindo assim Você passa a marcha apertando o pedal pra baixo E reduz colocando o pedal pra trás Vamos lá Vamos lá Uma teca divertida, bichinha Tá reduzida da peste Que moto é aquela ali? CB500 Mano, ótima moto pro dia a dia Aqui, rapaziada Tá vendo? Tem dois pedais Aí pra frente Você passa uma marcha E pra trás aqui Você reduz Entrando só E parece que Eu não sei se a marcha dela É aquele negócio Câmbio rotativo Alguma coisa assim Que Você vai passando 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 Aí quando Você já passou todas as marchas Ele volta pro neutro Automaticamente Não sei se é assim que funciona Fauna bis Vixe Maria Tá na bis Família Tchau 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 Mano, a bis até que é disposta Hein Acho que essa aqui é a 110 Tem a bis 125 E tem disposta A bichinha Neutrox É É É Realmente as marchas São rotativas Pessoal Vou colocar todas pra trás 1, 2 4 Pronto Pronto Todas pra trás Ela sai do neutro Passa por todas as marchas Depois volta pro neutro Será legal Mas eu acho que só funciona assim Se tiver parada Se tiver em movimento Ela não Não vai pro neutro Não Imagina Você tá a milhão Passar Passar a marcha E ela ir no neutro Tá ligado O motor fica todo solto Capaz De acontecer algum acidente Reduziu aqui Reduziu aqui Vamos aqui C 폭 block Está maquet R Bod Que Mosque diving Estou Que lines Extır Reduziu Esposa Qui Im Te Compostar D Mes Somos 4 paredes nós dois e nada fica para depois cara na cara pele na pele e fechou eu sou a pingando copo e febre ser bacana sussurrando e segurando a vó espada até para dar um grauzinho aqui na beijo tô indo ali buscar minha moto rapaziada deixei na na revisão 400 conto mano primeira revisão que eu tô mais puto é que eu já gastei uma grana ontem que era para ter destinado a isso tá ligado fui inventar de fazer remap não ficou do jeito que eu queria e ainda gastei uma grana mano ainda vou ter que gastar agora pronto de ontem para hoje mil reais se foram já eu tenho que me ligar que eu tô dando muita bombeira gastando dinheiro com besteira eu tô com o recife lindo família eu estou aqui eu estou aqui Música Estão chegando, minha família Me assustei, mano, no primeiro momento ali Mas o cara estava pregando a palavra de Deus A emissão dele, ele está fazendo Tudo bom, irmão? Tudo ótimo Quer tirar foto comigo? Não quer porra nenhuma Quase chegando, família Frio da peste, mano Tá rolando por aqui Sem ter noção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau